Olá pessoal, bom dia para todos, que Deus abençoe aí o dia de vocês Veja só aí pessoal, foi o que eu encontrei aqui ó Para quem não conhece, estou aqui né, vocês podem ver, esse aqui é um pé de mandacaru É conhecido também como uma cardeiro, beleza? Vou passar um pouco do conhecimento aí para vocês, só para vocês entenderem Talvez pessoal, tem várias regiões aí que tem, muito dessas frutas aqui, aqui na nossa graças a Deus tem Para quem não conhece, o cardeiro é uma fruta que a gente pode sim comer ela, beleza? É uma fruta comitiva, para quem não conhece Pessoal, e o mais incrível dessa fruta aqui, desse pé de mandacaru É que até os espinhos dessa espécie aqui, tem várias pessoas que usam para quê? Para fazer renda, vocês podem ver ó, esses pequenos espinhos aqui Tem pessoas que tiram, para fazer o que? Renda Tem várias pessoas que conhecem e sabem o que é renda, beleza? E vou dizer para vocês pessoal, é muito fácil fazer a muda de um pé de mandacaru desse aqui Você corta um galho desse aqui, e aí você pode enterrar e daí vai nascer uma muda, beleza? É muito fácil, é muito, como é que se diz, é muito fácil de se plantar Pessoal, para vocês terem ideia, ó Essa fruta aqui, quando ela está no ponto, essa aqui, ela fica maior do que isso aí, beleza? Ela fica maior, e também ela fica com a cor mais avermelhada, entendeu? Ela fica com a cor mais avermelhada Eu já comi dessa fruta aqui, é uma fruta bastante saborosa Eu gosto muito, vocês podem ver, eu estou aqui colhendo algumas E resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco para vocês É incrível pessoal, é incrível como essa fruta aqui é boa E é uma planta bastante bonita Eu vou ver se eu acho outro pé aqui, para me mostrar para vocês, beleza? Olha aí pessoal, olha aí que bacana, como vocês estão vendo, ó Aqui tem mais fruta, para ali tem mais, ó, como vocês podem ver Esse pé aqui é grande, como vocês estão vendo É um pé bastante grande, aqui tinha mais fruta, mas a gente já tirou alguns E a gente resolveu fazer esse vídeo aí para mostrar para vocês Só para explicar mesmo um pouco, beleza? Pessoal, mais uma vez, esses espinhos aqui, ó Tem várias pessoas aqui da nossa região que usam para quê?